Música 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 Falou? Falou Mô, é mesmo? O seguinte, o cara ta moscando É, mano, não foi mesmo, então demorou, mano, agradece, por favor. Ô, então, mano, vou passar a caminhada pro Manoato, né, o que não faz, só fica aí, mano. Ah, demorou pra aquele cara, vai tentar ser mesmo, tá, mano. Dava na hora já. Fala mesmo. Ô, então, mano, é o seguinte, o Mano aqui passou a caminhada pra nós aqui, o pilantro tá lá panguando lá, você vai comigo ou não? Então, eu tô chegando aqui, eu moramos aqui com os meninos aqui, mas demorou, pode ir lá, firmeza? Não, então firmeza, então pode, pode deixar corredor a fita aqui. Pô, então, mano, não vai, mano, eu tô querendo ver essa fita aí sozinha, né, demorou, então firmeza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.